Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn no nosso oitavo episódio da nossa série dos dentes de ferro tá os dentes de ferro eles são bem chatos tá de trabalhar com eles principalmente no late game mas eu meio que tive um vislumbre já de como lidar com isso que acontece é quando você usa as incubadoras né para determinar ali se você conseguir manter essas incubadoras no determinado reit você consegue meio que manter estabilizar uma população tá então eu fiz alguns testes tá e com aqui a gente tá com oito incubadoras então com oito incubadoras a sua população de castores ela estabiliza ali mais ou menos ali em 130 135 castores então a gente tá com 94 agora é essa quantidade aqui a gente vai estabilizar mais ou menos 130 castores então isso quer dizer que quatro incubadoras mantém mais ou menos uma população de 70 castores tá eu preciso fazer mais testes depois ainda para afirmar né com convicção dessas informações mas os testes preliminares são esse então com oito incubadoras eu vou chegar mais ou mais ou menos ali uma população estável de 130 castores só que é o seguinte eu não tô mais colhendo baga aqui no principal aqui né na vila principal que é aqui onde eu tô produzindo a maior parte da minha comida e madeira né apesar que não né apesar que madeira eu já tô produzindo bem aqui do outro lado aqui né que tem bastante madeira só não tô colhendo ainda e aqui secou tá mas tudo bem é vocês perceberam aqui logo no comecinho que eu já fechei essa parte aqui né eu mandei oito castores para morte aqui ainda sobrou 132 troncos aqui eu mandei quatro para cá para construir aí os quatro primeiro morreram aí eu mandei mais quatro aí eles conseguiram terminar a construção mas eu esqueci de trazer eles de volta eles morreram também que que eu preciso aqui então só para manter essa população aqui com oito incubadoras tá eu preciso também de bagas né eu tirei todas as bagas daqui então que que eu vou fazer eu já vou começar aqui esse episódio aqui já colocando aqui um florestador na florestaria na verdade né uma florestaria aqui certo e vou eu tenho oito sem emprego e vou fazer o que essa florestaria eu vou mandar plantar bagas aqui nessa área aqui ó até onde ela vai pois tem que ver até onde ela vai plantar aqui também tá bom colocar até aqui só mas aqui eu não quero não aqui não é para plantar não aí porque aqui eu vou colocar o ponto de recolher né e tá chegando a seca ponto de recolha estamos aqui com 36 3600 3600 hp de produção então aí que que acontece tem um detalhe aqui no jogo aqui aqui que tá enchendo o saco que é o fato de dele não tá respeitando a quantidade que a gente determina é de produção né isso aí tá enchendo o saco tá eu acho que eles vão corrigir em breve mas ok né vamos vamos aguardar para ver então o que que eu preciso produzir aqui além disso aqui eu preciso produzir ferro né cadê aqui o ferro metal então eu já deixei ali o eixo ali já no esquema então vou pegar só plugar esse cara aqui e esse cara acho que dois tá bom duas produção de metal isso aqui é meu pátio de de produção né e eu construí duas comportas aqui tripla é a água tá 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 passando muito rápido aqui eu vou desincronizar as duas e eu vou levantar essa aqui até o máximo opa vou levantar essa aqui até o máximo e essa aqui eu vou levantar ela até ela opa aí assim metade só para ela continuar produzindo não tá produzindo vou ter que deixar ela zerada é vou ter que deixar ela zerada então e aí ela vai tirando esse excesso de água aí é aí aqui eu vou ter que passar talvez eu acho que três é muito né para produção de metal acho que dois é o suficiente que dois é o suficiente vamos passar uma rua aqui nessa área aqui dá para pôr três mas acho que três é muito porque eu preciso também começar a produzir o que fazer a parte aqui do moinho né que o moinho também gasta energia dá para pôr um moinho aqui essa rua aqui acho que eu pus demais tira essa rua daqui aí mais um moinho aí dá certinho aqui ó mais um moinho e aí eu fecho aqui o ciclo né fecho o quadrado na verdade assim eles vão ter acesso toda essa área aqui para fazer essas contas não encostei aqui o Marcelo aí não pô você passa vergonha aí à toa cadê aqui moinho gasta pouquíssima energia né aqui não dá para espelhar essa porcaria então outro moinho vai aqui e aí o problema dos armazéns está sendo esse né a gente não consegue realmente é estocar da maneira que a gente quer não sei que a gente proíba de trazer as coisas para cá igual aqui que eu proíbi tudo e só deixei tábuas né então eu tenho que procurar todos os meus armazéns agora e e mudando né por exemplo aqui ó eu tenho que tirar daqui não é para trazer para cá o que não é para trazer engrenagem e não dá para copiar e levar para outro né uma porcaria não dá para trazer bloco de metal não é para trazer tábuas é nem sucata de metal então metal tábua bloco de metal tá bom engrenagem e o que mais que só né é acho que por enquanto é só e aí é tá tá difícil de lidar com isso aqui no jogo atualmente a parte da estocagem do jogo tá bem ruim tira aqui também tira bloco de metal tira tábua tira sucata de metal é são esses quatro aqui a princípio tem mais dois ainda aqui para tirar também fora os pequenos que tem aqui eu não vou ficar mexendo com isso aqui não vou não vou não perder meu tempo não fazendo isso tá deixa para uma próxima base que essa aqui é uma base mais para gente entender o jogo mesmo né então esse aqui vai aqui aqui então vou colocar vários depósitos aqui e aí eu vou colocar cada um com o seu produto específico né aqui é porque tem diferença a tá porque encostei esse aqui né não tem problema esse vai aqui esse vai aqui ainda sobra espaço para trazer uma uma ruinha para cá só que tem um detalhe né essas partes aqui de lazer e tal para dar mais mais comodidade né para os e para os castores é elas são úteis né esse aqui por exemplo satisfaz espiritualidade se eu clicar no castor aqui ó a espiritualidade aumenta a velocidade deles de que trabalha em 30 por cento vou liberar eu já tenho um material para construir ó ele pega esse tamanho inteiro aqui só que tem que estar próximo do do lugar onde tem a casa né não adianta querer só é eu tenho que construir isso aqui perto de uma casa qualquer área que ele pega não esse aqui não esse aqui não precisa não eu pensei que precisava mas não precisa não esse aqui pode ser em qualquer lugar que eles vem é tipo a fogueira né daria para por onde eu posso pôr isso aqui não os que é área de ação é aqui na decoração né é aqui na decoração satisfaz estética isso aqui é tudo estético tudo faz a mesma coisa tipo não tá fazendo muito sentido né só esse último aqui que é uma área de três casas né que é o a estátua do castor aqui que é mas é tudo área né se você olhar ali é tudo área menos o banquinho banquinho é só para sentar mesmo e por último aqui os monumentos né que aí cada um faz é admiração 1 né admiração 2 e admiração 3 né esse aqui custa 12 mil já posso até pesquisar esse aqui mas não é interessante é esse aqui se eu não me engano ainda vai vai 600 hp nesse aqui ó e uma área de 20 casas ele pega tá e o que que a admiração faz a admiração 1 a isso aqui é filhote filhote não tem admiração peraí vamos achar um adulto aqui aqui ó velocidade de trabalho velocidade de caminhada e expectativa de vida então se eu der esses três de admiração aqui é um um boost enorme para os castores tá dá a parte de admiração só que para fazer a parte de admiração a gente tem que determinar um local específico né para que isso aconteça porque você tem que é como é que eu posso dizer tem que ser um local deixa eu soltar a pausa aqui para eles trabalharem né tem que ser um local aonde eles vão realmente né usufruir dessa admiração né que é uma área tá vendo é uma área área de 20 casas 10 casas de 7 casas então teria que ir para eu ter a mesma área de atuação da admiração 1 e da admiração 3 eu tenho que ter uma admiração 3 para 3 e admiração 1 né então vamos começar a liberar já isso aqui depois por quando tiver mais pontos a gente vai liberando os últimos ali mas o bônus de estética o bônus de estética qualquer um desses serve opa e aqui o bônus de lazer né que só o carrossel que dá né só só o carrossel que dá eu já posso liberar que eu já vou começar a produzir meu próprio ferro então vamos liberar o carrossel também aí pronto né e começar já pensar no bem-estar já desses castores aí e agora eu tenho que aqui procurar uma área é aonde eu possa plantar agora o meu meu trigo né eu vou pegar essa parte aqui para fazer isso vou arrancar essas vou arrancar isso aqui é aí que eu tô botão errado aqui aqui demolir aqui vou tirar essa rua aqui sim vou tirar essa rua aqui sim e aí aqui eu vou fazer uma área aqui para é que se eu vier até aqui eu posso simplesmente deixa eu ver vamos mandar trazer para para cá já algumas coisas para de trazer tronco para cá pelo menos por enquanto cabe 300 produtos aqui o que eu posso fazer aqui por exemplo é manter sei lá 10 castores aqui com uma casa normal não é só para manter esse trigo aqui e ele ser levado de volta para lá para eles ter o terceiro tipo de alimentação só que o ponto de coleta a gente pode ter mais de um na mesma na mesma colônia então vou fazer o seguinte vamos construir aqui né aí eles vão vão ter acesso para cá eles vão ter acesso até lá o final e aí eu vou fazer isso aqui ó vou puxar isso aqui aqui estão vindo construir aqui mesmo é isso mesmo que eu tô vendo a tá porque ainda chega até aqui a parte da construção até aqui daí aqui eu vou fechar o dique né para água não embora né que tá na mesma altura desse outro aqui aí para essa água não vazar embora e manter isso aqui úmido eu vou trocar um desses diques aqui por uma represa assim vocês podem ver que eu já tô na seca já faz uns dias já e ainda tá rolando aqui as as rodas d'água porque por causa da quantidade de água que tem que sair daqui ó toda essa água que tá represada aqui ela tem que passar por um bloco só que é esse bloco aqui no caso tá então demora aí para ela né para ela zerar então continua essa produção aqui sem parar ó agora eu venho aqui nesses armazéns aqui coloca para não trazer nada para eles trazer nada tira tudo aí pronto beleza e isso aqui ficou sem energia o pior que agora como é que eu vou fazer para construir aqui mano já construiu essa porcaria tem que tirar ele cara o castor já tava até dentro vamos colocar aqui uma curva assim eles vão construir aqui depois eu faço de novo moinho tá aqui eu mandei colocar só tábuas no caso eu tenho cinco bloco agora mas eles vão aumentar essa produção aí aqui eu vou mandar colocar só engrenagem só engrenagem aqui eu vou mandar colocar só sucata eles vão trazer para cá aqui só bloco de metal certo aqui só trigo e aqui só farinha só farinha é isso e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou construir de novo que eu tinha tirado né que é o moinho eu ainda não sei qual que é o rei de moinho mas deve ser praticamente o mesmo do é não do moinho não da padaria né na verdade é praticamente o mesmo lá da produção de eu acho que uma padaria só faz muito e caramba não cabe mas ela também não precisa ser aqui né mas seria interessante se ela fosse tá vamos colocar aqui então que aí eu acho que eu consigo lidar melhor aqui com duas padarias talvez talvez né não sei ainda qual que é o jeito mas vamos colocar esse pátio de produção aqui para trabalhar padaria e padaria deixar um espaço aqui que se eu precisar passar para cá eu consigo aí duas padarias e aqui eu guardo só pão pronto aí eu tenho batata aqui os cara é eles não podem ver um armazém vazio tá agora que a gente vai fazer o seguinte eu vou como não gasta nada para produzir para colocar esse cara aqui o posto de coleta colocar aqui ó um dois três posto de coleta esse cara aqui ele vai receber no mínimo cinquenta tronco nossa senhora trinta mil aí não né cinquenta troncos no máximo e no mínimo cinquenta né e no máximo cinquenta também é batata pode ser batata cinquenta e cinquenta aí já foi sem aqui né do total só tem uns tronco aqui dentro já putz deixa mano deixa aqui com trezentos tronco deixa sempre trezentos tronco aqui para eles poder trabalhar então zero isso aqui aí beleza pronto aí deixa mantém esse aqui assim aí vamos mexer nesse aqui agora esse aqui é para trazer o que que tá copiando a vale tudo nossa vale tudo meu deus do céu fica tudo valendo todos os postos fica com a mesma configuração aí não né então tá bom vai cinquenta batatas no mínimo é preciso de tábuas também cinquenta tábuas no mínimo preciso água não preciso água eles mesmo podem tirar aqui é comida e vamos deixar cinquenta água só para né então construir posto de coleta demais aqui mais trezentas madeira cinquenta tábua cinquenta batata grelhada traz para cá também vai cinquenta cenoura para eles ter duas alimentação diferente e assim a gente vai espalhando os distritos agora né que senão vai ficar parado aqui para sempre aqui só colocar essa ruim aqui de volta que eles não passam por dentro da água aqui ó ah não passa assim porque a comporta não tem como eles atravessar só acabou a energia essa parte aqui tá toda parada então que que eu vou fazer aqui eu vou construir aqui uma grande área de de casas vai ficar mais ou menos aqui nessa altura aqui ó aproveitar que tem umas casas já aqui e eu vou puxar tudo na mesma altura como é que eu vou fazer isso vamos pegar aqui a plataforma tripla né vai ser essa altura aqui vai ficar então é provavelmente eu vou tirar essas casas daqui esse sendo aqui então a área verde é se usa ela para plantar tá suas áreas verdes e usa para plantar aí para fazer as casas é faz assim ó faz plataformas então plataforma aqui plataforma até aqui até aqui vai madeira hein mas vale mais a pena do que você usar área verde e aqui a gente vai começar o nosso plano imobiliário deu certo aqui passou o caramba aqui era uma dupla sei lá isso aí aqui era uma plataforma dupla aí agora sim agora tá da mesma altura bom aqui eles já tem já onde começar né só que que vai acontecer aqui aqui não vai acontecer nada no momento que eu não tenho tábua né a minha produção de tábua tá parada no momento que seria essas quatro aqui e eu tô pensando em aumentar essa produção de tábua aqui viu acho que quatro não é o suficiente não acho que eu deveria aumentar essa produção tábua precisa de muita tábua para fazer essas plataformas aqui ó as plataformas elas sempre vão quatro tábuas ó a diferença de uma para outra é os troncos né que fazem o né que vão subindo né mas tábua tábua sempre são quatro então cada plataforma vai quatro tábuas né e para para fazer uma tábua né é um tronco então é é caro fazer uma plataforma não é barato mas beleza quando já tá acabando a seca já eles vão começar a construir essa plataforma aqui essas plataformas só que eu tenho um outro projeto que eu já quero começar e ele é baseado na minha caixa d'água aqui ó que que eu vou que que eu quero aprontar aqui ó como minha caixa d'água ela tá nessa posição aqui eu tava pensando em alagar essa metade do mapa para cá esse pedaço aqui do mapa aqui ó fazer um uma represa alagando para o lado de cá só que transformar isso aqui no tipo de um aqueduto só que gigante só que gigante então vou tirar essa parte aqui assim aí e aqui agora agora eu quero ver aqui vai ser assim ó vai ser linha reta puxando por aqui ó assim assim maria isso aqui vai ter que ir até lá em cima aí que beleza acabou a seca vai voltar produzir minhas tábuas o tamanho desse muro já e eu quero subir essa bagaça aqui eu só não posso ir subir até o tela em cima mesmo porque o o distrito ele tem cinco de altura né então a altura que eu poderia construir o distrito seria aqui ó um dois três quatro cinco então só posso subir mais duas caixas para poder construir um distrito aqui em cima para eles poder trabalhar nessa represa aqui que essa aqui vai ser grande então só posso subir mais dois de altura um dois e aí eu consigo construir um distrito nessa área aqui é o tamanho do paredão como construir aqui também aqui também aqui aí que beleza isso aqui vai ser será que vai demorar mas aqui é secundário esse aqui é só só tô iniciando só só tô delineando até aqui certa posição tá certo pronto essa é a primeira parte né os meus castores conseguem chegar até aqui para construir consegue mas quando eles chegam nessa parte aqui é não eles não conseguem não então vou fazer o seguinte vou criar aqui uma plataforma lateral caramba ela vai ter que vir lá de baixo para que eles cheguem nessa altura aqui vai ter que vir lá de baixo e colocando plataforma dupla caramba ó até essa altura aqui ó então eu preciso de mais uma dupla é isso aqui que eu preciso aí para construir essa parte superior aqui vai precisar de pelo menos quatro blocos né vai precisar de pelo menos isso aqui ah não Marcelo é só plantar as árvores que você precisa para usar que a árvore tem de sobra olha aí que beleza você acha que vai madeira aqui nessa brincadeira vai nada tá tranquilo aqui é uma unitária aqui é uma tripla e uma unitária aqui é uma tripla uma dupla uma simples e tira essa rua daqui aí sobe escada 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 e aqui vai ter um distrito aqui que vai ser esse distrito aqui que eles vão construir essa área aqui inteira daí sobra então esse distrito aqui vai ser responsável pela construção dessa parte aqui ó as bagas que eu coloquei para plantar no começo do episódio acho que elas estão nascendo agora 98 por cento 91 começar a nascer agora essas daqui eu preciso da plantação da baga né para manter meu ritmo de crescimento da desses castores aqui e aí que eu tenho que fazer para continuar esse crescimento levar para longe de uma vez é o crescimento do da sua cidade eu não acho que seja interessante não igual eu fiz aqui ó mas já que eu já tenho meio que uma cidade pronta aqui eu acho que dá para manter aqui uns uns 30 castores aqui nessa área aqui pelo menos que depois a gente quiser expandir eles já estão aqui na ponta e eles estão produzindo a própria comida e a própria água aqui né só que aqui vai precisar de umas incubadoras tipo umas acho que talvez duas incubadoras duas incubadoras talvez seja o suficiente e aí eu plantaria também aqui minhas próprias bagas né eu tenho florestador já aqui no esquema aqui ó ele chega até lá atrás e quando joga água aqui nesse negócio aqui no play quando joga água nesses negócios aqui plantar umas bagas aqui atrás para manter aqui assim ele consegue plantar essas bagas aqui atrás e aí eu vou migrar do distrito 1 para o distrito 5 e aí eu acho que eles dão um jeito né vamos ver quantos tem lá no distrito 1 sobrando tem 12 acho que esses 12 já começa a fazer alguma coisa lá vou migrar aqui 12 para o distrito 5 dá uma pausa na cabana dos construtores beleza aqui eu vou precisar tirar essa árvore desenraizar essa árvore aqui só que eu não tenho baga aqui ainda né no distrito 5 só vai molhar aqui agora ó lá vai molhar aqui agora também vamos priorizar mirtilo as árvores deixa para depois tem ninguém parado cabana do construtor 0 distrito 1 tá começando a plantar os mirtilo lá aí aqui eu vou colocar um ponto de coleta de mirtilo vou dar uma pausa em dois lenhadores aqui ó só preciso de um lenhador aqui tem gente na bomba d'água beleza tem quantos na fazenda tem um aqui um aqui não precisa de tudo isso posso dar uma pausa em duas fazendas beleza aqui tá produzindo a própria batata é ficar com sede mas tem água aqui acabou de dar sede então eles ainda aguentam mais 12 horas agora que que eu tenho que fazer eu tenho que colocar todas essas áreas ó já tem oito castores aqui todas as áreas onde tem onde eu posso aumentar a quantidade de castor para transporte tudo mais eu tenho que colocar agora tem que colocar tudo no talo agora todo mundo tem que trabalhar no máximo das construções porque porque eu vou parar de ficar migrando a população agora até a população dessa cidade principal aqui estabilizar depois que a população dessa principal aqui estabilizar aí a gente inicia a migração aqueles estão construindo devagar eles chegam lá que tá faltando tábua né vai ser difícil manter esse rede de produção de tábua aqui porque eu vou gastar muita tábua com toque talvez estão construindo os andames aqui ó a gente iniciar a parte onde os castores vão morar nessa eu vou se eu trabalho com oito incubadoras aqui eu vou ter 130 castores eu preciso de né habitação para pelo menos 130 castores e que é tem a necessidade de tudo que eles possam ter né de disponível deixa eu ver aqui é conhecimento dá mais 20% de velocidade de trabalho para ter o conhecimento eu preciso dos livros né para começar a produzir o papel bom então aqui a minha área de produção acho que talvez eu preciso mudar alguma coisa não era para tá padaria aqui né padaria não precisa de energia padaria só vai tronco então já tá errado essas padarias aqui eu deveria estar fazendo aqui ó fábrica de papel eu tenho uma área gigante de plantada aqui com bordo que vai dar muita madeira que é essa área aqui ó que tá faltando castor aqui nesse distrito tem 14 aqui eles estão conseguindo manter o reit aqui ó porque eu tô trazendo acho que mirtilo para cá né é tá vendo eu tô trazendo um mirtilo então é essa população aqui ela tá subindo devagar então acho que fazer mais uma incubadora aqui eu consigo manter o reit de produção aqui ó fazer mais uma incubadora tá vendo eles não tem para onde levar a madeira eu vou transformar isso aqui numa área de plantação de trigo remover esses armazenamento de água aqui que eu já não preciso mais tirar daqui e vou transformar isso aqui numa área desenraizar tudo isso aqui chega eu vou transformar isso aqui numa plantação de trigo gigante né porque as árvores eu vou trazer de outro lugar aqui aqui o meu plantio de árvore tá sendo aqui ó só preciso trazer a galera para trampar aqui desse lado aqui a bomba d'água tem alguém trabalhando tem beleza eu não tô armazenando água aqui né é isso é um erro colocar aqui um armazenadorzinho pequeno de água pelo menos aí boa tá vindo mais uma seca esses postos de coleta de madeira aqui também não vai ter mais pode sair daqui sobrou um aqui ó vai desenraizar as plataformas aqui tá indo eu tô com 54 engrenagem quer saber de uma coisa acho que eu vou trocar esses dois aqui ó de engrenagem depois eu faço mais engrenagem por produção de tábuas assim que precisa de muita tábua para fazer plataforma aumentar aqui essa produção já tem o metal 111 metal já aí limparo toda essa área aqui agora vou plantar a porcaria do trigo que já demorou já né fazer a plantação de trigo puxar ela até aqui então aqui trigo colheita e aqui é trigo plantio aí essa é a pegada essa a padaria vou ter que tirar daqui né padaria que ela é inútil aqui porque eu posso colocar até a padaria aqui dentro aqui ó tem espaço tem tem vamos ver é comida padoca aí eu ponho a padoca aqui e aqui duas padarias e aí eu tiro essas padarias que estão aqui que aqui elas vão ser inútil para mim aqui nessa posição eu só puxo a rua aí bom é sempre bom lembrar que tipo todas essas coisas que eu tô fazendo aqui no jogo aqui né são é cara é coisa de primeira base mesmo né entender como é que as coisas se comportam onde é que cada coisa vai ficar seu devido espaço aí é coisa que você vai aprendendo conforme você vai jogando tá impossível chegar numa primeira base eu vou colocar as coisas exatamente no lugar onde elas vão ficar e eu sei o que eu tô fazendo eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui eu não faço a mínima ideia tá eu tô eu tô jogando eu tô reagindo né aqui eu tô basicamente eu tô reagindo a única coisa que eu entendo bem a respeito do jogo atualmente é a mecânica da água né que essa eu parei estudei vi com calma então essa é a mecânica que eu entendo do jogo atualmente vamos fazer aqui vamos começar a produção é de conhecimento eu tenho que fazer a fábrica de papel também para poder produzir explosivos então eu tenho que ainda fazer aqui a área de produção de explosivos ainda tem esse detalhe também mas eu posso puxar para cá eu posso fazer nessa área que a produção de explosivos eu puxo uma rampa aqui e aí eu consigo puxar eletricidade para lá usando esse aqui né esse aqui ó o eixo de energia vertical mas dá para fazer nessa área aqui ó vou puxar uma rampa aqui dupla é rampa dupla e aí eu faço nesse lado aqui uma área de produção aqui assim ó fazer exatamente com esse tamanho aqui ó então aqui vai ser dois de altura ou três depois um é melhor dois e dois né puxa aqui e puxa aqui e aí vai pegar essa área inteira aqui assim tem bastante cenoura bastante batata mas com certeza eu não vou ter o suficiente de trigo né vou ter o suficiente de pão mas aqui eu já posso iniciar alguma produção não dá para fazer o papel mas eu posso fazer vou colocar uma fábrica de papel porque ela ocupa mais espação né e a de livro 400 vamos colocar a de livro pega em linha reta aqui nossa de livro é grande tem quatro de espaço aí eu consigo colocar duas coisinhas embaixo dela ali e a de papel assim então eu faço dessa forma aqui assim e assim e aí eu começo já produzir uma certa quantidade aí também já de papel poder adquirir conhecimento quanto mais a gente melhorar aí o bem-estar dos castores melhores eles trabalham mais tempo eles vivem e minha água tá começando a cair no ritmo perigoso acho que eu vou fazer mais uma bomba d'água que tá começando a aumentar muito minha população providenciar aqui uma bomba d'água de desenraizar essa parte aqui acho que dá para fazer mais duas bombas aqui na verdade né é da fazer mais duas vamos priorizar esse desenraizamento aqui já plantaram todo o trigo tinha plantar beleza só cair muito rápido minha água aí não quero arriscar não uma bomba d'água vai aqui e a outra vai aqui ó se eu colocar umas plataformas ali eu consigo pôr as duas retas uma com a outra plataforma tripla aqui e uma uma normal aí boa puxa aqui é realmente suprir essa demanda de tábuas no jogo é é complicado então tipo se você vai começar uma base agora está começando o jogo tábuas agora é embaçado produzir essa quantidade de tábuas viu acho que eles vão ter que mudar esse hate porque um tronco produzir uma tábua para mim não faz sentido nenhum para mim não faz para que eu saiba um tronco de árvore tinha que produzir sei lá pelo menos pelo menos umas 10 tábuas né um tronco aí brabo mesmo ou então eles dividissem é pelo tipo de tronco né por exemplo tronco do bordo aqui produz mais tábuas dividir por tipo de tronco né tronco de pinheiro tronco de bétula porque não faz muito sentido né uma árvore dá oito troncos né isso aí já para começar daí né então se for para criticar né uma árvore dá oito troncos uma árvore dá um tronco né mas ok ó já fizeram aqui a bomba a outra aqui já já eles vão vir construir aqui eu preciso de tábua né não tem jeito eu tenho 200 tábuas mas elas não estão aqui nessa base elas estão espalhadas eu tô conseguindo manter aparentemente a produção de castores é tá 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 produzindo aqui os castores tá ok tá tá conseguindo pôr as bagas aqui a água necessária para continuar a produção mas será que é o suficiente então esse florestador aqui depois que ele planta as bagas eu não preciso mais dele né posso tirar ele daqui já não preciso mais dele agora esse projeto aqui vai ser demorado em quanto eu não conseguir acumular essa quantidade de tábuas aí vai ser complicadíssimo acabou a água aqui para isso abaixar aqui pronto acabou a água não pô tá no finalzinho da seca já lembrando que eu tenho água acumulada aqui né todos esses pontos aqui eu tenho água acumulada é então aqui no distrito 5 preciso plantar minhas próprias bagas senão vai dar ruim aqui tem que fazer uma plantaçãozinha de baga aqui coloca aqui florestador e planta uma merreca de baga aqui ó até aqui tem que colocar esse povo aqui para trabalhar tem três no posto de lenhador por que que tem tudo isso mas esse posto de lenhador aqui nem tá funcionando mais aí quatro desempregado agora tem quatro no despejador de água precisa disso tudo aí beleza responsável pela florestaria já tá aqui e vai produzir as próprias bagas bom tá nascendo já aqui as primeiras primeiros trigos aqui né eles vão começar a colheita assim que amanhecer só que eu acho que aqui é o seguinte é eu preciso liberar isso aqui né dá o play aqui não tirar pausa aqui já tava despausado já desses dois cara aqui eu preciso aumentar esse aqui para eles construírem logo aqui a prioridade da padaria só falta tábuas tá mas eu tô sem energia que eu passei pela seca né eu vou baixar isso aqui até o suficiente para a água descer vou ter que pôr no zero mesmo vou ter que pôr no zero para a água descer aqui para começar a produzir a gente vai começar a produção dos primeiros pãezinhos aí né mas já tá confirmado já o trigo né já vamos ter três tipos de alimentação nós já estão colhendo e plantando já né o trigo já vai ir direto para a produção da farinha ela já tá produzindo a farinha e acho que já já eles vão terminar de construir aqui porque eu já tenho engrenar suficiente eles vão construir aqui aí pronto padaria e agora vai começar a produção do pãozinho essa aí aquele pãozinho quentinho fresquinho tá mandando trazer o que para cá pão aí ó oitenta pães eu tenho não mentira é isso mesmo oitenta é oitenta não tem oitenta batata pão tem nada ainda tem nada de pão eles vão consertar tá a maneira como os estoques tá tá completamente bugada no jogo como estão os estoques mas eles já estão produzindo os pãezinhos já é na verdade não tão porque não tem castor né disponível para trabalhar deixa eu ver se eu tirar uma galera daqui aqui do tirar um povo daqui ó um dois três quatro aí tá bom o restante que vai entrando vem vindo para cá aí agora sim tem dois aqui para produzir o pão o pão produz de cinco em cinco né vai uma farinha e um tronco e não vai água para produção do pão esse é o único pão que não vai água né na produção aí agora lembra assim ó o pãozinho produzido muito rápido né interessante isso interessante como é que tá isso aqui cadê nutrição três vamos ver se a gente pega algum com nutrição três aqui vacilando daqui a pouco todos vão estar com nutrição três né que eu tenho vou ter bastante farinha ó trigo tô com 132 farinha tá caindo no ritmo que produz mas eu tenho bastante trigo para ser colhido ainda mas o mais importante é que já deu-se início aí o consumo de alimentar nutrição três só queria pegar um aqui com nutrição três para para ver acho que eu tenho que esperar passar mais essa noite aqui porque aí no período de descanso agora todos vão comer aí comeu nutrição três a velocidade de transporte mais vinte por cento show de bola ó ele vai comer mais ainda pãozinho foi que foi ó mas beleza mais vinte por cento de velocidade de transporte ó é rápido né caramba aumenta bastante bicho vira um de flash beleza é aqui agora não tem jeito galera tá agora eu tenho que esperar estabilizar essa produção de madeira né não tem o que fazer vou ter que esperar essa essa produção de madeira ser estabilizada porque tábuas na verdade né provavelmente eu vou construir um armazém maior aí para colocar tábua porque vai gastar muita tábua né principalmente nesses andames que eu tô fazendo aqui aí antes que alguém falha mas você não precisava fazer tão alto não não precisava mas eu quero fazer alto entendeu é porque eu quero não é questão de precisar beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio então quando voltar o próximo episódio essas plataformas vão estar todas prontas e eu vou estar com uma com estoquezinho melhor aí de tábuas né porque aqui deu ruim né deu ruim aqui nesse episódio para conseguir fazer essas construções não vai dar tempo vai demorar muito e já passou muito tempo de episódio já beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio temos pãozinho nutrição 1 2 e 3 valeu falou Música Música Música